Em parceria com o Ministério das Cidades, a UFPR realiza projeto de extensão periferia sem risco. A partir de agora, os municípios de Paranaguá e Colombo, no Paraná, e mais 18 cidades do país, participam de um planejamento de redução e gestão de riscos ambientais e naturais, elaborado pelo Ministério das Cidades e do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco da Secretaria Nacional de Periferias, com apoio das universidades federais, eles criarão estratégias de prevenção nos municípios. A gente já tem previamente identificadas áreas principais de risco, alagamentos, enchentes, e também a gente está discutindo de maneira imédita a questão das mudanças climáticas e alteração do nível do mar, já que a gente tem cerca de 30 mil famílias morando na cota, no nível do mar aqui em Paranaguá. Será a UFPR, através de critérios de priorização da gestão de risco, que apontará o número de pessoas em áreas de risco geológico e hidrológico, como deslizamentos e inundações. Isso surgiu de uma interação que a gestão municipal tem junto às universidades federais, estaduais e também privadas, e também essa boa relação que nós temos junto ao Ministério das Cidades, com o governo federal. O próximo passo do projeto é realizar o mapeamento em áreas de risco. Esse trabalho será realizado com drones aqui na cidade de Paranaguá. Depois, em um segundo momento, pesquisadores irão visitar casa a casa para ver a realidade. Todo esse trabalho será apoiado pelas secretarias municipais de Paranaguá. Mas além da Secretaria de Urbanismo, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, de Assistência Social, Saúde. Então, o município de Paranaguá é um município muito articulado entre as suas diferentes secretarias, o que potencializa muito a elaboração de um plano que tem como objetivo principal inovar do ponto de vista técnico, metodológico e gerando engajamento junto às comunidades. O projeto é executado desde abril de 2024 e terá duração de 18 meses. No início de julho, a equipe técnica realizará a primeira entrega referente ao plano de trabalho do projeto.